Bem, estamos de volta com o Argumento e estamos conversando com o cirurgião-geral Fábio Araújo, que está introduzindo a cirurgia robótica no aparelho digestivo no Hospital Porto Dias. É uma grande novidade em nível de região norte e em nível de Belém. Doutor Fábio, nós perguntávamos sobre o bloco passado, a questão de custos. Por que, com essa modernidade, com essa tecnologia, por que todas as cirurgias não são robóticas? O que é que ainda força o uso de cirurgia, vamos dizer, e não digital? Naturalmente, será o custo. Como é que funciona isso para o paciente? Existe a necessidade de que isso seja contemplado pelo plano de saúde, e ainda não é. Existe um lobby em torno disso, que a gente sabe. Assim aconteceu com a laparoscópica, quando os planos de saúde entendiam que o perfeito, o perfeito era perfeitamente assistido pela cirurgia aberta. E você não vai comparar. Demorou um tempo até que aceitassem. Fazer uma cirurgia da vesícula, que você tinha que fazer um corte imenso aqui, e hoje em dia você faz com três furinhos, em 15, 30 minutos, às vezes, e o paciente, às vezes, opera de manhã e sai à tarde, não tem como você achar que é a mesma coisa. Então, a impressão que a gente tem é que vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque a cirurgia laparoscópica ainda é uma cirurgia com grandes resultados. Acontece que a perfeição que alcançou a cirurgia robótica vai obrigar os planos de saúde a entenderem isso. Daqui a algum tempo. E também, por outro lado, deve ter uma menor quantidade de internação, deve ser tudo mais rápido, acaba compensando, né? Você não viu. As cirurgias saíram, todas as cirurgias, menos a gastrectobia, no dia seguinte estavam em casa. Então, é uma coisa que hoje em dia, a cirurgia aí ficou dois dias lá. Mas, hoje em dia, você vê que não tem como você não oferecer isso, porque é o nosso grau de compreensão de onde chega esse alcance tecnológico, nos obriga a investir nisso, e eu investi muito nisso, assim como os colegas que estão investindo nisso. Pedro, vem o Alain, vem o Luiz Cláudio, todo mundo que está saindo desse barco. Mais de 10 anos para conseguir... Pois bem, então, você tem que passar essa informação, o paciente seria injusto não passar isso para o paciente. Só que, hoje em dia, como o plano não arca com isso, o paciente tem que arcar. Então, existe um planejamento dentro do hospital, existe um setor para isso de cirurgia robótica, que o paciente pode ir lá, negociar, ver como é que sai, que plano pode ser empregado na cirurgia dele, enfim. Existe um custo para o robô que realmente tem que ser repassado. Quando não ainda para o plano, tem que ser passado para o paciente para ele ter realmente acesso a esse tipo de cirurgia. Tomara que isso, pelo volume, consiga se resolver logo. Nós temos um outro filme, eu vou pedir para a produção colocar, que é também acontecendo no meio da cirurgia, eu queria que o senhor fosse comentando... Você vê que aí a equipe que está junto do paciente, de qualquer forma, auxiliando em alguns momentos, o cirurgião ficou ali do lado do console, isso ocorreu lá na cirurgia, no caso é uma cirurgia urológica, e aí a próstata aí, no caso está sendo retirada, o anestesista, é aquele que está de pé, esse é o Dr. Francisco. É, já conversamos com ele. E aquela pessoa que você viu sentada é obrigatório, isso é por lei da Interative, no início de qualquer experiência, de qualquer cirurgião do mundo, ele precisa de uma pessoa chamada próctor, e esse próctor é como se fosse o apoio, o orientador, não em si para a cirurgia, para a execução da cirurgia, porque a gente faz a cirurgia que a gente sabe fazer, mas o entorno, que é justamente todo esse aparato que existe em torno do robô. Mas o cirurgião ali dentro do console, ele tem toda a autonomia para executar a cirurgia. E você vê, por exemplo, aí está sendo dado um ponto que ele pode dar com a mão direita, pode dar com a mão esquerda, enfim. Existem três tipos de energias que podem ser usadas na coagulação, na dissecção das estruturas. Os planos de dissecção ficam à sua vista, como se tivesse você, como eu falei, figurativamente dentro da barriga do paciente. Eu lembro quando conversei desta ocasião com o Dr. Francisco, ele me falava que começou pela cirurgia urológica, porque ela sempre necessita de uma precisão mais, uma precisão maior, inserção da próstata e tudo mais. Você quer ver na cirurgia, por exemplo, da proctologia, a prostatectomia, que é a cirurgia mais executada no mundo inteiro, a prostatectomia, ela consegue definir as áreas que têm que ser preservadas na prostatectomia, que não conseguiria isso ser feito dessa forma tão efetiva, nem pela cirurgia videolaparoscópica, que tem magnificação de imagem. Muito menos pela cirurgia aberta, porque você não tem como, com o seu olho nu, definir essas estruturas, como, por exemplo, as estruturas nervosas. E a qualidade dessa imagem? Você sabe que tem problema de ereção, de perda de urina, tudo isso envolvendo a cirurgia. Então, por isso que sempre o aparelho começa pela urológica. É a maior, digamos assim, a maior indicação dela, porque ela surgiu por conta da cirurgia urológica. Então, hoje, o maior volume no mundo inteiro, no mundo inteiro, é da cirurgia... Na sua área, especificamente, você acredita que qual terá a maior demanda? Olha, a cirurgia bariátrica tem encontrado no Brasil, realmente, em termos numerários, uma coisa, assim, bastante significativa. Mas, absolutamente tudo vai poder ser feito. E existe, realmente, um portfólio muito maior. Nós temos, por exemplo, já tem programada cirurgia de intestino, sigmoidectomia, por divertículo. Cirurgia de câncer, de uma forma geral, qualquer câncer, viu, Mauro? Por exemplo, câncer de pâncreas está sendo operado por robótica, câncer de fígado está sendo operado por robótica. A gente fez um câncer de estômago. Temos uma possibilidade, também, de fazer um câncer, também, de seco. Agora, já existe uma programação e um preparo dos pacientes. A gente tem tido cuidado, realmente, de preparar o paciente de uma forma muito adequada, para que... Não poderia ser diferente, sempre é assim, mas para que, na cirurgia robótica, esses resultados iniciais, realmente, tenham o intuito que a gente está pretendendo. Nós vimos as imagens há poucos. Qual é a imagem que o cirurgião... Qual é a qualidade da imagem que o cirurgião está vendo naquele console? Bom, a cirurgia laparoscópica já nos empolgou durante tanto tempo e, agora, isso daí se tornou uma coisa apaixonante. Quem é cirurgião pode falar dessa forma. Parece até um meio... Jogar romantismo na cirurgia é meio... Mas, enfim, é uma coisa que nos apaixona, porque você conseguir fazer uma viagem dentro do abdômen do paciente, como se você estivesse lá dentro, como se teus olhos estivessem lá dentro, isso faz com que a cirurgia só possa ter, não só um grau de segurança maior, mas ser executada de uma forma com um grau de satisfação para o cirurgião inimaginável, há algum tempo atrás. Então, os movimentos que são mais delicados, os movimentos que são mais precisos, auxiliados por essa imagem Full HD, digitalizada de uma forma perfeita, né? É como eu estou lhe falando, é como eu estou lhe olhando aqui, é assim que eu olho lá dentro do paciente. Infecção hospitalar? Diminuir. A tendência, as últimas estatísticas que estão sendo apresentadas nos Estados Unidos, mesmo em relação à cirurgia laparoscópica, diminuíram. Por quê? Quanto menos trauma cirúrgico, menos sucepção o paciente vai ter a qualquer problema de imunodepressão, de agressão cirúrgica, de alterações metabólicas pós-operatórias, e por conseguinte, a infecção vem nesse bojo. Você tem também uma, pela maior precisão, uma diminuição das intercorrências, né? Por exemplo, numa cirurgia bariátrica, você pensa em fístula, em problemas de sangramento. É mais ou menos comum o retorno à sala de cirurgia de quem faz a bariátrica depois de algum tempo? Não considero assim. A gente passou por etapas da bariátrica, onde no início... O senhor acredita que já chegou na maturidade? Sim, claro, Mauro. Hoje em dia você compara a bariátrica, a gente faz... Eu noto isso que antigamente a gente ouvia falar de quem tinha feito a bariátrica. Hoje a gente fica em dúvida se fez ou não. Você tem toda a razão. Hoje em dia você olha para um paciente bariátrico. Se ele não te disser que fez a cirurgia bariátrica da forma como se faz hoje em dia, mas isso não é só por conta do nosso aprendizado que foi progressivo, é óbvio, não poderia ser diferente. Mas também por causa do equipamento. Os equipamentos, o investimento em tecnologia fez, por exemplo, no início os grampeadores que davam muita fístula, tinham uma fileira de grampo para cada lado. Hoje em dia existem três fileiras de grampo para cada lado. Óbvio que o resultado vai melhorar. E além disso, a habilidade do cirurgião de complementar isso com suturas perfeitas, com sobressuturas e do abordagem no segmento correto do aparelho digestivo, por exemplo, isso daí não pode ter outro resultado. A cirurgia robótica abre um espaço maior para o novo cirurgião que chega já mais treinado e formado em torno disso? Ou o senhor acredita que, pelo contrário, traz uma longevidade para o cirurgião espelhar e já não entra a questão de tremor, de nada? É só a opinião. É fantástico, fantástica essa sua pergunta. Mas os dois lados vão existir. É como eu te falei. Vai haver e já está havendo uma febre na procura da cirurgia robótica. Porque mesmo os que não eram convencidos de que ela retraria um upgrade na nossa vida cirúrgica, eles estão absolutamente convencidos. E você vê que não existe oportunidade. Aqui em Belém nós só temos um robô. Até pouco tempo, nós tínhamos no Brasil inteiro quatro robôs. O estágio que eu fiz num hospital lá nos Estados Unidos, no Celebration, que é em Orlando, com o professor Kim, só no centro cirúrgico tinha oito robôs. Aqui no Brasil, tinha quatro no Brasil inteiro. Então, esse acesso, por enquanto, aqui no Brasil vai ser limitado. Mas, não tenho dúvida de que as duas coisas vão acontecer. Você já pensou um pai chegando? Larga esse videogame, vai estudar, menino. Ele vai responder, eu já estou treinando, pai. Eu estou sendo cirurgião robótico. Perfeito. Olha, é uma geração que vem realmente muito bem preparada, porque eles têm acesso à tecnologia. Você já viu a facilidade que eles têm para mexer com tudo? E agora, a demanda, a quantidade aumentando, o preço naturalmente cairá, tomara. Isso entra nos planos de saúde. Patente, né? É. A patente. A patente. A hora que cair a patente do DaVinci, vem aí, o pessoal já está se preparando, já existem em protótipos de robô na Coreia, existem protótipos europeus do robô, que são otimizados em termos de tamanho, inclusive. Você viu que é um troço grande, né? É bem grande. Poderia ser um pouco menor. A gente já imagina, né? É um robô que o paciente olhou, a paciente olhou e falou assim, mas doutor, é tudo isso aí que vai me operar? Eu disse, não, quem vai lhe operar sou eu. O robô é muito delicado, muito mais do que eu. Você vai ver que, aí mostrei a pinça para ela, que como é pequenina, a pontinha da pinça não tem nada a ver com aquela monstruosidade, né? A delicadeza, a filtragem, tem que passar por todo esse processo aí. Então, Fábio, todo tipo de cirurgia robótica já está atuando, por exemplo, oftalmológica, de crânio, coisa parecida? Existem propostas. A primeira cirurgia robótica que foi feita no mundo foi de crânio. Foi uma aplicação dentro do cérebro que tinha que ter uma precisão. Isso foi início dos anos 90, né? E isso veio evoluindo. Obviamente, nas cirurgias onde existe cavidade, ela se torna muito mais oportuna. Cavidade abdominal, cavidade torácica, as articulações, vai ter uma aplicabilidade maior. Mas a precisão dela vai ser utilizada em cirurgias oftalmológicas, desculpa, oftalmológicas e cirurgias no cérebro, né? Onde esse não tremor, essa precisão absoluta. Mauro, é 100%, volta a dizer, 100% de precisão. Pode ser, existem cirurgiões. Eu tive um professor, quando eu fiz estágio em transplante de fígado nos Estados Unidos, que era impressionante. O professor Tizak, ele tremia. Quando chegava perto do vazinho, ele parava de tremer. Mas ele tinha o tremor essencial. Todo esse tremor não seria transmitido para o robô. É zero. Ele consegue filtrar, escalonar o movimento. Mesmo que ele trema no joystick, não transmite. Mesmo que ele tenha o tremor essencial, isso não vai ser transmitido para o robô. Então, você tem que imaginar que as cirurgias de precisão vão ser supervalorizadas pelo robô. E, obviamente, os resultados vão melhorar. Agora, normalmente, uma cirurgia de grande porte, tinham 3, 4 cirurgiões agindo simultaneamente. Agora, é um só. O que mudou nisso? E o assistente. E o assistente é um cirurgião também. É que o robô tem mais olhos. O robô tem mais braços, né? Tem mais braços e tem mais precisão. Por exemplo, para fazer uma cirurgia laparoscópica, você precisa de um colega, um assistente seu, segurando a ótica, o sistema ótico, e isso dá para ele um desgaste grande durante uma cirurgia de grande porte. Ele tem que movimentar. Tem que movimentar, tem que aproximar, tem que afastar. Então, tem que existir um entrosamento muito maior. E, para essa cirurgia, não, além disso, tinha que ter, dependendo do tamanho da cirurgia, mais dois assistentes em campo. Assistentes esses que faziam funções diferentes, né? Imagina, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Amanhã eu vou fazer uma esofagectomia total por videocirurgia, que esse paciente não teve acesso à cirurgia robótica. Eu vou precisar de uma equipe para fazer o tempo cervical, uma outra equipe aqui, que vai ficar comigo. Enquanto um colega está fazendo o tempo cervical com outro colega, nós vamos estar em três aqui embaixo, quer dizer, já são cinco pessoas no campo cirúrgico. Se fosse por robô, era a mesma configuração do que você viu ainda agora. Ainda não dá para um cirurgião brasileiro dizer eu vou só trabalhar com robótica. Não dá. Eu acho que a gente vai ter que passar por essa transição que você lembrou. A gente tem que ter esse barateamento do custo. Esse custo tem que enxugar. Mas é normal que a gente entenda que tanto investimento que existiu, como qualquer... Sim, tem que ser remunerado. Até para que a tecnologia avance, é natural. Exatamente, como tudo. Por onde você passou e teve tecnologia, você teve que no início despender bastante dinheiro. Doutor Fábio Araújo, muito obrigado por essa consulta pública, por nos dar acesso a esse tipo de imagem, que são imagens bem fechadas, não estão disponíveis, mas que não se deseja cirurgia a ninguém, mas a gente fica bem mais tranquilo. Se houver a necessidade, você sabe que hoje em dia vai ter a tecnologia. E saber que Belém está apto desde os principais centros em nível de hospital. Eu sei. Eu sempre digo uma coisa, Mauro. Aqui em Belém, os médicos se esmeram. Eu estou falando de uma forma geral, não estou absolutamente puxando brasa para a minha sardinha. Estou puxando a brasa para todos, como todos nós, médicos, fossem sardinhas. A procura de conhecimento, a procura de inovações. Essa é mais uma inovação e que realmente vai trazer para Belém uma notoriedade muito grande. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau. Tchau.